No vídeo de hoje a gente vai jogar Escondido o meu jogo pela mãe Que é sobre A minha mãe Esconder o meu jogo Esse é o título de jogo mais autoexplicativo Que eu já vi na minha vida Aí eu tô lá de bonassa jogando meu videogame Mas minha mãe aparece ali ó Ela tá pistola comigo Eu só fico no videogame o dia inteiro Aí no próximo dia eu tô procurando meu videogame Meu videogame sumiu Como é que eu vou jogar meu zeldinha caramba Eu não consigo encontrar o meu videogame em lugar nenhum Porque a desgracenta da minha mãe A linda e maravilhosa da minha mãe Escondeu meu videogame E agora eu vou ter que dar um jeito de achar ele Mas que caramba hein mãe Você não me ajuda mesmo Como é que eu vou jogar o zeldinha Então é um jogo com uma premissa bem simples galera É só você vasculhar o cenário Até uma hora você conseguir encontrar o seu videogame E a fase foi concluída Só que a minha mãe não me ajuda rapaziada Porque ela vai tentar esconder o meu videogame Todo santo dia Ô mãe Larga de ser besta só Eu sei que você tá atrás da cortina Será que você engana quem? Eu revelei que minha mãe tava me espionando E eu tomei um game over na fuça Será que minha mãe tá atrás desse quadro? Tá não rapaziada Tá tudo sussa Tá então a gente não pode puxar a cortina Vamos abrir o armário Ó tem uma escada aqui Beleza a gente conseguiu uma escada Vamos vir aqui pro outro lado Tem porcaria nenhuma aqui É só uma sala vazia Na verdade O quarto inteiro é extremamente vazio Ô mãe Mas a gente é pobre hein Tá chegue de palhaçada Pega aqui a escada Tá mas onde eu vou colocar essa escada? Será que essa cortina eu posso abrir? Ah Então tava do outro lado a janela Bota a escada E a gente consegue pegar O nosso videogame Voltou pra mão do papai Terceiro dia E essa véia não desiste Ó já dá pra ver Que o videogame tá bem debaixo do sofá Ó ele vai tentar pegar Mas não dá ó É só a criança né É como se ele fosse conseguir levantar um sofá né rapaziada Será que eu consigo levantar essa cama? Será que vai dar? Será que não? Não, 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 não Vai dar não Volta, volta Vai dar não Ai minha coluna Ai minha coluna Caramba Pelo amor de Deus Ah aqui do outro lado agora galera Tem mais coisa Claramente minha mãe tá atrás da porta Então não vamos abrir essa porta Senão é game over Vamos pegar essa vassoura Tá mas o que eu vou fazer com essa vassoura? Ah eu vou usar ela de alavanca aqui Viu ó Ah não na verdade eu só vou É Era só usar a vassoura pra poder puxar Eu tenho uma ideia besta de vez em quando hein Level concluído Videogame tá na mão de novo Mas vamos para o dia 4 Porque minha mãe Ó Meu Deus como que me irrita Ô mãe pelo amor de Deus Mas você é bem da besta mesmo viu Até alguém com 53 graus de miopia Consegue ver que você tá aí dentro do armário minha filha Quer dizer Minha mãe E por que diabos ela trouxe um jacaré pra dentro de casa? Ela quer tanto esconder o videogame de mim Que ela tá disposta a botar ele dentro da boca de um jacaré E trazer dentro da própria sala dela Essa velha tá maluca Aqui do outro lado tem um graveto Que eu já entendi o que eu tenho que fazer Pega o graveto Bota na boca do jacaré E pega o meu videogame Arriscado Arriscado Esse moleque podia ter ficado sem braço hein Aí eu queria ver Quando o conselho de tutelar Batesse na porta dessa velha Pra ela explicar O que que um jacaré tava fazendo dentro da casa dela Comendo o braço próprio filho Dia 5 Isso aqui é um tapete? Não, não, não É um buraco com água O que que um buraco com água tá fazendo no meio da minha casa? No início eu até achei que a minha mãe Era só uma mulher responsável Que queria tirar o videogame da minha mão Pra que eu pudesse fazer outras coisas Como explorar um dia bonito lá fora Ou ler um livro Pra eu poder aumentar o meu nível intelectual Mas jacaré E um buraco com água no meio da sala Não, minha mãe é só uma psicopata mesmo Ó mãe, pelo amor de Deus Mãe Larga de ser besta Qual que é a pessoa que sofre Com ausência de massa encefálica no cérebro Que não consegue ver A senhora Atrás desse lustre aí Larga de ser besta mulher Ó, tem uns vasos aqui Olha, mano Esse videogame é diferente, hein, galera Ele é dourado Não, mano Eu quero ficar com esse videogame Ele é mais doido que o meu Se ele for de ouro Eu posso vender ele lá no centro Pro tiozinho que compra e vende ouro E eu vou ficar rico Caramba Não é possível que eu tenha que jogar Esse videogame na poça de água Eu joguei o videogame na poça de água O que que tá acontecendo aqui? Apareceu uma deusa dos videogames Me oferecendo dois videogames Eu posso pegar o meu videogame original Ou o de ouro Eu quero o de ouro Por que? Por que que eu não posso ficar com o videogame mais cabuloso, caramba? Uma vez pobre Sempre pobre Videogame de ouro? Não, 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 não Você vai ficar com o seu videogame velho e enferrujado Nada de Elden Ring Você vai se contentar em jogar Pac-Man pro Atari de 1916 Tá bom, dona deusa dos videogames Eu vou ficar com essa carniça de videogame antigo Meu Deus do céu Cada vez a minha mãe traz mais coisas estranhas pra dentro da minha casa Minha mãe tá claramente aqui atrás Tentando fingir que é uma cortina A minha mãe tem um sério probleminha Vamos ver se tem alguma coisa atrás das cortinas Galera, ó, tem um mosquito aqui, ó A gente pode usar um mosquito pra poder assustar a rapaziada O que que esse mosquito vai aprontar, hein? Ah, a galera começou a tremer Derrubou todo mundo E a gente pega o nosso videogame Os cara consegue se empilhar Três homens um em cima do outro Mas tem medo de um mosquito de broa Que aparece na casa da sua avó Cinco horas da tarde na hora do lanche Alguém me falou, olhando a minha mãe pro hospício? Agora a gente tem aqui um bilhete O jogo é apenas uma hora por dia Tá, se eu posso jogar pelo menos uma hora por dia Por que que a senhora escondeu meu videogame? Tem alguma coisa a trazer esse recado? Não Da gaveta Tá, a gente tem tipo um pé de cabra Vou derrubar esses ciclistas, não vou? Eu vou causar um terrível acidente que vai mandar a gente pro hospital, não vai? Que horas eu tenho que usar isso? Ó, quando alguém tiver chegando? Maluco, eu não sei a hora de usar isso aqui não Será que tem que ser no pneu deles? Não Na cabeça deles Taca na cabeça Isso é uma boa ideia Ah, eu utilizei pra poder tirar o recado Ah, nós vamos furar o pneu da rapaziada com a taxinha Se eu não tiver quebrado pelo menos uma perna nesse processo Meu nome não é Vald Neverson E agora que o caminho tá livre É só a gente abrir o armário Não O jegue pisou na tarraxinha, moleque Mas cê é burro, hein? Foi você que colocou a tarraxinha aí pra comer de conversa, seu abestado? Como é que cê foi lá e pisou na bodega velha? Larga de ser burro, menino Tá, é bem verdade que foi culpa minha que não pensei em tirar a tarraxinha Vamos refazer esse level Pega o pé de cabra Tira a tarraxinha do bilhete Bota a tarraxinha no chão E causa um terrível acidente com gente inocente Pega a tarraxinha de volta, que a gente não é besta E agora sim a gente pega o nosso videogame Show de bola Quem vai pagar a conta do hospital desses homens é minha mãe Porque ela que trouxe os caras pra dentro de casa O que é melhor do que trazer ciclistas pra dentro de casa? Trazer motociclistas pra dentro de casa Onde minha mãe arruma toda essa gente? Eu não faço a menor ideia Ó, tem um sinal aqui A gente pode botar pro sinal ficar verde? Não, não tem jeito ainda Vamos vir aqui do outro lado Ah, tem um botão aqui, ó Pronto Beleza Aí agora a gente pode passar e vasculhar os... Ai, pera, pera, pera Ó O sinal tava piscando Voltou a ficar vermelho Aciona de novo É temporário, né, galera? Então clica aqui tudo Aí tira, tira, tira Pera, pera Clica mais uma vez E aí agora sim A gente pega o videogame O que minha mãe vai aprontar dessa vez? O que vai ser? Ela botou um fosso dentro de casa Tem um fosso dentro de casa Bom, pelo menos agora a gente tem uma geladeira Precisou de nove dias pra eu finalmente conseguir almoçar nessa casa Vamos abrir a geladeira pra ver o que que tem, galera? Tem um peixe e uma concha Aqui do lado tem uma gaveta Tem um fósforo E alguém, pelo amor de Deus, me diz O que que eu vou fazer com um peixe? Uma ostra e um fósforo Ó, o fósforo eu posso acender aqui embaixo Eu acho que tá aquecido Vou botar um peixe aqui Eu tô aquecendo ele Não, minha mãe apareceu Não, chamou a atenção da minha mãe Foi mal, galera Esqueci que minha mãe É viciada numa tilapinha frita Tá, dessa vez Ao invés de esquentar o peixe Eu vou tentar esquentar a ostra O que que isso vai causar? Eu não faço a minha Ela escondeu o meu videogame Dentro de uma concha A minha mãe Eu nem sei o que falar dela mais Sério? Sério mesmo? Um elefante Dentro da minha casa Olha isso aqui, galera Que um cago, um elefante Caramba Tem um papel higiênico aqui atrás Na geladeira a gente tem cenoura Maçã E uma laranja Não sei Tá, agora qual que o elefante quer? Será que ele quer uma maçã? Ah, eu já entendi o que vai acontecer A gente vai dar todas as comidas pra ele E quando ele comer demais O outro lado da sala tá a bunda dele Pera aí só um minuto Pronto Eu fui buscar ali fora Uma coisinha antes de eu mudar de tela Um grampeador Porque, né O bagulho vai feder Ah, velho Meu nariz é tão grande Que o grampeador não funciona Lá vai, galera Lá vai Ah, meu Deus do céu Ah, que nojeira Vamos limpar o cocô Com papel higiênico E pega o videogame Sério, mãe Uma bomba Sério mesmo Beleza Existe todo incêndio Usa aqui pra apagar Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus A minha mãe Pra conseguir esconder o videogame de mim Ela tá disposta A botar uma bomba Dentro da própria casa Destruir tudo E matar todo mundo Chama a polícia Pra minha mãe Pelo amor de Deus Tá, então a gente tem que ser rápido Rapaziada Eu tenho um extintor Mas o que que eu faço? Mano Eu tentei apagar o fogo Com as próprias mãos Esse moleque é corajoso, hein Quer saber? Eu tô de saco cheio Deixa essa bomba explodir É bom que leva todo mundo Pro espaço Talvez lá no céu Eu possa finalmente jogar O videogame que eu quero Tá ligado? Sem minha mãe me perturbando E falando na minha cabeça Era uma bomba de mentira E o videogame tava dentro Agora minha mãe trouxe um idoso Pra dentro de casa Ela trouxe um idoso Pra dentro da minha casa Tem água aqui dentro da geladeira Aqui do outro lado Tem uma porta Eu abri a porta Mas por enquanto Não serve pra nada Tá O véio Tá com um copo na mão Eu vou encher o copo dele Ele bebeu água E aí? Não aconteceu nada Bom Claramente A minha mãe Está atrás desse arbusto Será que eu tenho que encher O arbusto de água? Ó Cresceu Ah, revelou minha mãe Mas que caçamba, hein Essa véia não me dá sossego, não Lembrando rapaziada Que isso aqui é tudo Uma grande brincadeira Mães são por amor Então Dê muito carinho Atenção E sempre respeite A sua mamãe Será que tem algum outro lugar Que eu posso botar essa água Tipo dentro dessa porta? Não Será que eu posso molhar a calça do véio? Não Infelizmente não Véio do céu Pelo amor de Deus O que eu faço? Ah, eu enchi ele de água, galera Ele precisa ir no banheiro Tá, deu bom Deu bom Provavelmente está aqui debaixo Ah, moleque E o dia foi salvo Por um senhor de 90 anos Com incontinência urinária E o véio está de volta O véio está de volta Dentro do armário A gente tem uma máscara do Jason Estou com medo de descobrir O que a gente vai fazer com isso Aqui a gente tem um vaso Tem uma coisa saindo desse vaso aqui Tinha uma cobra dentro da minha casa Tinha uma cobra Vamos fazer de novo Tá, então nós vamos mexer na cobra Aqui tem um amuleto Tá, a gente deve ter que colocar no véio E colocar O véio levantou do nada Virou um psicopata E tentou me acertar com a bengala dele Ah, é, seu velho? Vai ser disputa de bengala Então, peraí Peraí que eu já volto Pode vir então Pode vir então Que nós vamos ver Quem tem O bastão mais poderoso Vambora Dessa vez Eu vou tentar dar o amuleto Pra ele primeiro Ok Ele tá bem E ele começou a levitar Ele tá levitando E eu posso pegar o meu videogame Debaixo do tapa Tá, agora tem uma outra pessoa Aqui lendo o jornal Será que é a minha mãe? Era a minha mãe Era a minha mãe Desculpa, mãe Eu não queria perturbar Só a palavra cruzada do dia Tá, então deixa ela lendo o jornal Vamos ver aqui atrás das cortinas Nada Do abajur Também nada Aqui do outro lado Ok A gente achou a carteira dela Ah tá Ah não Beleza Beleza A minha mãe Bota uma bomba dentro de casa A polícia não aparece A minha mãe Bota um jacaré Que eu tenho certeza Que ela não tem nem permissão do Ibama Pra ter um jacaré dentro de casa A polícia não aparece Agora porque eu pego a carteira da minha mãe Surge três policiais do nada Isso é uma grande palhaçada Tá vendo porque eu fico pistola do chão? Tá vendo porque eu fico Te batendo toda hora Não vamos pegar a carteira dela Achamos um graveto Eu posso pegar um graveto Se a polícia encheu o raio da minha paciência, né? Posso Beleza Agora eu posso usar um pezinho Pra levar Ah Boa Aí sim, meu parceiro Por que que isso Ah, velho Eu nem vou mais questionar Por que essas paradas aparecem dentro da minha casa Chega Cansei Tem umas pedras aqui Agora a gente tem que saber Quantas pedras a gente precisa Pra poder levantar aqui Alguma coisa que tiver no fosso Meu Deus do céu Não é possível Esse videogame não é tão pesado Era a minha mãe Tava na cara que ia ser a minha mãe A minha mãe literalmente Acabou de sair de dentro do fosso Rapaziada Esse é um grande momento do canal Porque pela primeira vez Eu tô mostrando pra vocês O rosto da minha mãe Então tá aí galera Essa aí É minha mãe Prazer em conhecer aí Rapaziada Muito bonita ela, né? Lindaça Tá Se eu não posso levantar A corda do poço Eu posso Talvez Tirar as pedras E tacar Dentro do poço Não, não dá Não dá Ah, já sei Coloca só algumas pedras Mas não o suficiente Pra puxar ela Pega as pedras Cessantes Porque o videogame Tá atrás das pedras Ah, moleque 300 mil de QI Meu parceiro Ah, tá Virou uma brincadeira De mágica agora Eu não vou saber Onde é que tá Tá no meio Não Ah, game over Moço, devolve meu videogame Moço Meu videogame Moço, devolve meu videogame Meu videogame, moço Tá aqui Moço Por favor Devolve meu vídeo Pelo amor de Deus Para de brincadeira Você não tem mais Cinco anos de idade Devolve meu videogame Será que tá no chapéu dele? Ah 30 trilhões de QI Meu Deus do céu Eu não acredito Finalmente A minha casa É uma casa normal Só tem um prato no chão Mas isso é aceitável É só um prato no chão Não tem nada de estranho Deixa pra lá Deixa pra lá Uma girafa, mãe Sério Uma girafa Se o Ibama te encontrar A senhora tá, ó A gente provavelmente Tem que colocar comida pra ela E a cabeça dela Vai aparecer aqui, ó Bota a comida aqui Pegou, pegou Consegui É, eu acho que eu tenho que conseguir Pegar o videogame de primeira Vamos lá, galera A gente consegue, a gente consegue Pegue o videogame, pega o videogame Pegamos Meu Deus do céu Tá Tem um gan Alguém entendeu o que aconteceu aqui? Ah, provavelmente eu tenho que abrir a porta Quando o ganso não estiver nela, ó Quebra, 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 volta Tá vendo? O ganso não pode aparecer Depois da porta Tá vendo, ó Achei, achei o videogame Calma Deixa o ganso vir pra cá Beleza Agora ele vai pro outro lado Não Ô meu, eu sou ansioso, hein Bom, agora eu já sei que o videogame Tá desse lado da porta Vem aqui Ah, não tá mais, velho Eu tava ali, caramba Peguei, peguei Pronto Fui rapidassa essa vez Minha casa tá normal Finalmente Precisou de 19 dias Pra gente finalmente ter uma casa normal Só um armário Um sofá E um interruptor Graças a Deus Ah, e agora, hein Ah, mãe, qual é? Você vai me deixar de castigo Só porque eu desliguei a luz, caramba Eu tô te fazendo um favor Já viu quanto que tá o preço da conta de luz, caramba O jeito é desligar o interruptor Tá, mas e agora? Continuo não tendo nada aqui Será que o lance era eu caçar no escuro um videogame? Um próximo dia Eu não sei o que é mais estranho A minha mãe deixar alguém jogar golf dentro da minha casa A minha mãe me proibir de jogar videogame Mas não Alguém pode jogar golf dentro de casa Ou ela ter plantado grama dentro de casa Pro cara poder jogar golf dentro de casa Mas eu sou bem do burro mesmo, hein? Vamos tentar esse mato aqui Tem uma bola aqui, ó, moço Ó, pode pegar essa bolinha Será que ele tem que quebrar a janela, velho? Vamos botar a bolinha aqui pra ele poder jogar, galera Vamos ver Eu sou bem burro mesmo, hein, velho Ó, aqui atrás tem alguma parada estranha O que que é isso? Ah, é uma carteira Ô, meu Deus do céu Ó, eu tive uma ideia E se eu pegar o ovo? Aí eu boto o ovo aqui Aí na hora que a galinha aparecer Eu tento liberar a cobra, tá ligado? Liberar a cobra Ah, não tem jeito de liberar a cobra Eu pensei no ciclo da cadeia alimentar A cobra ia comer a galinha Ou será que é o contrário? Foi mal Biologia é só mais uma das 20 milhões de coisas Que eu sou bem burro Ah, galera Tem como abrir a janela, velho Ah, não Beleza, agora assim, ó Vamos pegar aqui a bolinha de golfe Vamos colocar ela aqui Aí o cara vai dar a tacada dele Será que ele vai acertar o buraco? Ele vai acertar o buraco Ele é cabuloso, né? É E aí brota o videogame do nada Só vamos pegar ele e dar o fora Pelo amor de Deus E assim, a gente completa 20 dias 20 dias que a minha mãe tenta esconder o videogame de mim Mas ela não consegue Porque não existe elefante, girafa, cobra, ciclista, motoqueiro Um velho dentro da minha casa Tudo Eu consigo dar um jeito de pegar o meu videogame de volta E é isso aí, rapaziada Agora eu vou ali Porque eu encontrei esse ovo aqui no meio do nada Então eu pensei Por que não vou fazer um ovo mexido com ele, não é verdade? Ahn... Oi, que é você? O que você tá fazendo dentro do meu quarto? Tô... Tô... Tchau, tchau.